Olá, bom dia! Ao vivo as informações sobre o leilão 5G. É hoje que 15 empresas classificadas disputam a licitação para dar início à nova tecnologia no Brasil. Privatização dos Correios, PNDES reúne autoridades para debater investimentos, impactos econômicos e a importância da modernização do serviço postal. E o Brasil faz compromisso de reduzir emissões de metano durante a COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A edição desta quinta-feira, 4 de novembro de 2021, está só começando. Oito horas, estamos ao vivo também pelas redes sociais. E nós começamos esta edição falando do leilão 5G. 15 empresas foram classificadas e concorrem para dar início à nova tecnologia no Brasil. A repórter Márcia Fernandes tem as informações ao vivo para a gente. Olá, Márcia! Bom dia para você! Oi, Roberto! Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Roberto! Segundo o Ministério das Comunicações, essa é a maior licitação da história das telecomunicações no país e vai escolher qual empresa vai prover o 5G e implementar o 5G em todo o país. As 15 propostas foram entregues até o dia 27 de outubro. Grandes operadoras de telecomunicações vão concorrer para operar nas grandes frequências, nas frequências mais altas e os pequenos provedores também estão participando nas frequências mais baixas. Olha, e além de instalar a tecnologia 5G, as empresas vencedoras também vão ter que oferecer contrapartidas para o governo federal, como levar a internet rápida também à Amazônia e outros locais do Brasil. O governo quer garantir condições mínimas para a inclusão digital de 40 milhões de brasileiros. A expectativa é que a implantação do 5G movimente cerca de 6 trilhões e meio de reais nos próximos 20 anos. E quando que isso deve ocorrer de fato, Roberto? Olha, a expectativa, segundo o governo federal, as metas são anuais, mas que o 5G esteja instalado nas capitais até o meio do ano que vem e em todas as cidades do país até 2028. E pelo alto número de candidatos, a expectativa aqui, Roberto, é que esse leilão continue não só hoje, mas prossiga até amanhã. Voltamos com você. Muita expectativa mesmo. Márcia, bom trabalho aí para você. Um seminário virtual organizado pelo BNDES reuniu autoridades para debater as perspectivas de investimentos e os impactos econômicos no setor postal com a privatização dos Correios. O projeto de lei que atualiza o marco regulatório do Sistema Nacional de Serviços Postais está sendo analisado no Senado Federal. A forma de se comunicar mudou nos últimos anos com a redução do envio de cartas e telegramas. Esse foi um dos principais assuntos da Mesa Redonda Virtual, realizada nesta quarta-feira, que também debateu as mudanças no comércio com a ascensão das compras online. Essa transformação está alicerçada uma mudança tecnológica, seguida de uma mudança de comportamento do consumidor. O advogado-geral da União, Bruno Bianco, apontou que existem vários desafios encontrados no meio jurídico para a desestatização da empresa e que a AGU trabalha nesses casos. Ele também destacou as vantagens econômicas da privatização dos Correios. Com essa desestatização, possamos investir 2 bilhões por ano e fazer com que a empresa seja cada vez mais competitiva. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos tem 358 anos e está presente em todos os municípios do país. Segundo o Ministério das Comunicações, o projeto de lei que determina a privatização da empresa, entregue ao Congresso Nacional, elenca uma série de ações para que as populações de pequenas localidades tenham um serviço postal de qualidade. Asegurar a manutenção da exclusividade da empresa para o serviço de carta, a criação de uma tarifa social para atender os usuários que não tenham condições financeiras para arcar com os custos dos serviços, a garantia de universalização e acesso do serviço a todos os brasileiros. Potencializar ela a voar o voo mais alto que ela pode dar. Com as preparações necessárias, arcar bolso societário necessário, balanço necessário, O saldo positivo na balança comercial brasileira supera 58 bilhões de dólares no acumulado do ano. Só em outubro, as trocas com o exterior foram positivas para o país em 2 bilhões de dólares. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial brasileira de outubro de 2021. E para lhe ajudar a compreender o que aconteceu no mês de outubro, nós trouxemos uma pequena arte produzida pela nossa equipe, que nós vamos compartilhar com você agora, telespectador. O que nós observamos nessa arte? Nós tivemos uma exportação de 22, em torno de 22 bilhões de dólares no mês passado, contra importações em torno de 20 bilhões, gerando um superávit de cerca de 2 bilhões de dólares, que é inferior ao resultado que nós obtivemos no mesmo período do ano passado. Mas esse fato se deve não a uma redução nas exportações brasileiras, que, ao contrário, cresceram no mês de outubro cerca de 27,6%, comparado com o mesmo período do ano passado, mas em razão das importações, que cresceram surpreendentes 54,9% em outubro de 2021, comparado com o mesmo mês de 2020. Lembrando que um aumento das importações não é necessariamente ruim para o país. Ao contrário, é uma demonstração que a economia está em plena expansão e é um sinal de vitalidade econômica. Já do ponto de vista anual, o acumulado do ano, nós temos, então, exportações em torno de 235 bilhões, contra importações de cerca de 167 bilhões, gerando um superávit de algo em torno de 58 bilhões de dólares, que já é recorde, tanto para o ano como em comparação com o ano passado. Se nós projetarmos esse superávit até o final do ano, vamos chegar a um valor em torno de 70 bilhões de dólares. Da mesma forma, se nós projetarmos as exportações brasileiras e elas mantiverem esse mesmo ritmo que tiveram até agora esse mesmo resultado, nós chegaremos a exportações em torno de 280 a 290 bilhões de dólares, o que será, certamente, um recorde desde que a série histórica começou a ser preparada. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. O Brasil aderiu ao compromisso global para a redução das emissões de metano, um gás produzido por animais e também em atividades humanas. A adesão ocorreu durante a COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que também discutiu a união entre a ciência e a tecnologia para o uso eficiente dos recursos naturais. O crescimento verde com a preservação da natureza e a redução dos gases que provocam o efeito estufa, por exemplo, dependem de pesquisa. No Brasil, alguns projetos vêm sendo desenvolvidos nesse sentido. É o caso das baterias para mover veículos elétricos, como destacou o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, durante painel da COP26, junto ao ministro do Meio Ambiente. A gente tem trabalhado com baterias de nióbio, a gente está no primeiro estágio que eu chamo, a gente está bem adiantado com relação ao planeta, pouca gente sabe disso. Mas baterias de nióbio, lítio, a gente já está com a primeira leva de 5 mil baterias agora em teste. A ciência tem que trazer esse conhecimento, mas a ciência é focada num crescimento verde. Eu acho que o caminho é trabalharmos juntos, eu acho que outra coisa que tem acontecido aqui é a gente poder apresentar para Glasgow um governo federal atuando de forma integrada com todos os ministérios. Enquanto os carros elétricos não dominam as ruas, o governo brasileiro tem programas para reduzir a emissão de gás carbônico em veículos que dependem dos derivados de petróleo. Com o Renovabio, por exemplo, a ideia é aumentar a participação dos combustíveis verdes como os derivados da cana-de-açúcar. O ministro de Minas e Energia, que também participou das discussões da COP26, disse que a tendência do Brasil é ter uma matriz energética cada vez mais limpa. Até 2030, o Brasil deve sair dos atuais 48%, que já é um número impressionante, para 50% de energias limpas. Durante a Conferência do Clima, o Brasil se juntou a mais de 100 países e aderiu ao compromisso global do metano, que pretende reduzir em 30% as emissões do gás até 2030. O metano é produzido no aparelho digestivo do gado, por exemplo, mas também é liberado em atividades humanas, como nos resíduos de aterros e na produção de óleo e gás. É importantíssimo o Brasil assinar isso. Com certeza, a redução das emissões de metano é grande parte da solução. 0,2 graus daquilo que a gente quer atingir, ficar abaixo dos 2 graus, vem da redução das emissões de metano. E também na COP26, aqui no Brasil, o presidente da Caixa falou sobre as ações do banco na preservação do meio ambiente. Uma das iniciativas da Caixa no desenvolvimento socioambiental do Brasil é o Caixa Florestas, que vai investir R$ 150 milhões por ano na recuperação e conservação de florestas e no apoio às comunidades mais vulneráveis. Está previsto também o plantio de 10 milhões de árvores em todo o Brasil nos próximos cinco anos. As primeiras mudas já começaram a ser plantadas nas nascentes do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, para quem não conhece o Brasil, ele corta basicamente quase todos os estados do Nordeste e é fundamental. Então, nós estamos plantando nas nascentes. São mais de 1.500 nascentes e é aquilo que a gente está falando. Quem que está plantando também, muitas vezes nós doamos as mudas, a grande maioria, se não 100%, para as pessoas carentes. E a floresta amazônica teve 163 mil quilômetros quadrados de áreas recuperadas do desmatamento em 2020, o que equivale ao tamanho da Tunísia, país localizado na África. O levantamento foi anunciado pelo Ministério do Meio Ambiente também na COP26 no Brasil. E o Ministério do Meio Ambiente divulgou durante a Conferência do Clima que até o final deste ano, o governo federal vai entregar quatro novos estudos para a concessão de unidades de conservação federais à iniciativa privada. Esses estudos trazem dados referentes ao modelo técnico e operacional e à viabilidade econômica e financeira desses parques. Serão completados os estudos do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, Jericoacoara, Lençóis e Chapada dos Guimarães. Com isso, nós já preparamos esses parques para a análise, para a consulta pública dos modelos de concessão e depois, posteriormente, já para a realização dos leilões de concessão que devem ocorrer talvez no meio do ano que vem. O Ministério da Agricultura, o setor leiteiro e supermercados lançaram a primeira semana do leite, que vai reforçar o valor nutricional do alimento. O Brasil se destaca como o terceiro maior produtor de leite do mundo. São 34 bilhões de litros por ano. Queijos, doces, manteiga e iogurtes são derivados do leite, que segundo especialistas, além de saboroso, faz bem para a saúde. É fonte de proteína que vai nos ajudar a ter músculos saudáveis, vai ajudar a produção de células de defesa do nosso organismo. Aqui no Brasil, o segmento leiteiro é ainda mais valorizado pela contribuição positiva na economia do país. São produtos variados e diversificados que atendem a toda a gama de consumidores, como os alérgicos e com intolerância à lactose. Além da produção do leite nas vacas, a gente tem um laticínio para oferecer o leite orgânico aos nossos clientes. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou a Semana do Leite, evento realizado em parceria com o setor privado, voltado para estimular o consumo por meio de uma campanha que vai promover a qualidade nutricional do produto para que volte a ser destaque na mesa do brasileiro. Mostrar para a sociedade não só o quanto esse alimento, o leite e seus derivados são importantes para a saúde humana, mas também a importância da nossa cadeia sobre todos os pontos de vista. Mostrar também para quem mora na cidade o que é que o produtor rural faz. Não sabe que alguém acordou cedo, que alguém apartou o bezerro da vaca, que alguém tirou o leite, que alguém pôs no refrigerador, que alguém buscou, que alguém entregou e que depois a indústria transformou e aí chegou no supermercado. E uma última informação, para quem vai fazer as provas do Enem nos dias 21 e 28 deste mês, o cartão de confirmação já está disponível com data local e horário das avaliações. Para acessar o cartão, é só acessar a página do participante no endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. A gente volta a se encontrar amanhã, aqui no Brasil em Dia, às 8 da manhã. Até mais! A gente volta a se encontrar amanhã. A gente volta a se encontrar amanhã. Legenda Adriana Zanotto